Música Tamo junto pessoal ligado no agronosso Hashtag chega mais Tamo aqui na horta do seu terino E ó, ele tá passando A roçadeira na Beterraba dele E a beterraba ele não colheu Aqui ó A beterraba tá aqui Aqui a folha da beterraba E ele tá Passando A roçadeira por cima Cortando as folhas da beterraba e o mato E não vai saber dele por que Que ele tá fazendo isso Música 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 Tranquilo. Tranquilo. Mas aí, explica pra nós aí por que você passou a lançadeira em cima das folhas de cabeça errada. Eu só vou ocupar batata, né? O senhor só vai vender a batata. A batata, entendeu? E aí a batata cresce mais assim, fica mais, como é que você fala? Fica melhor pra gente arrancar, pra lavar, né? Pra desfoliar também, entendeu? E também a vez de você ter um trabalho que você tem de ficar arrancando o mato aqui, o senhor já? Já corta ele. Nossa possível. Já era. E o senhor teria um mato que o senhor cortou, o senhor não vai tirar daí? Não, fica aí mesmo. Fica aí mesmo? Fica aí mesmo. Ela vira uma cama. É isso. Já não deixa o outro mato nascer, entendeu? O dia tá certo. E o senhor tem ideia assim? Quanto tempo tá aqui que o senhor tinha a sua pepinhava a batata? Ah, 15 dias no máximo, cara. Então os caros são grandes já, né? Já, 15 dias no máximo que ela desenvolve mais rápido. É né, porque aí tirou o mato. Tirou o mato, cortou a folha. Você jogou adubo nela, rapidinho ela vende. Me ouvir também. Se o senhor quiser, o senhor podia tirar também com a ponta. Tem uma batata grande já. Não, mas eu não tô vendendo pra ferante, né? Entendeu? Ah, ah. Ferante que quer. É, ferante que gosta com folha, assim, essas coisas todas. Mas como eu não tô tirando pra ferante. Ah, o senhor tá tirando pra quem? Pra cooperativa. Só pra cooperativa. Só pra mojista. Ah, legal. O senhor queria vir aqui qualquer dia aí pra nós conversar sobre essa cooperativa aí. O pessoal ficou muito interessado que eu falei pra cooperativa. Pode vir, filho. Aí você bate um papo aí pra eu saber como você ensina. Vou dar um pouco. Que é a história da cooperativa? Tá certo, mano. Pode vir sim, filho. Isso. Vamos trabalhar aí. Vamos acompanhar o senhor aí. Tá bom. Vamos recolher agora. Vamos recolher? Vamos recolher? Então aqui na beterraba dele ele tirou. Por quê? Porque vai vender a beterraba pra cooperativa. Não vai vender pra ferante. Ferante e normalmente sacoleiro, pessoal de mercado gosta da folha. Por quê? Porque vende com a folha. Folha bonita e tal. Tem gente que nem compra se não tiver folha. Normalmente feirante não compra. Mas cooperativa como pega por quilo. O interessante é só a batata. Tem gente que consome folha? Tem. Mas o gostoso da beterraba é a batata. E olha aqui essa beterraba. Foi o que eu falei pra ele. Seu senhor quiser já pode tirar. Aqui. Rapaz. Ó. Podia ter tirado essa daqui. Fácil. Mas vai vender por quilo pra cooperativa. E ó. Roçou. Roçou. Tudinho. O mato alto. Agora tá roçando lá perto do repolho. Vou lá dar uma curiada mesmo. Eu andando aqui pela horta do seu Terino ó. Percebi um pozinho branco aqui. Que eu não sei o que que é. Que ele jogou. Aqui nós tá no alface lisa dele. E a escarola. Mas eu vi desde lá de trás. Que eu tô vindo na roça dele. Eu tô vendo esse pozinho branco aqui. E vou perguntar pra ele. O que que é. Aqui alface crespa dele. Tá colhendo. Colhendo. Ah. Rapou quase tudo. Aqui é mais um ponteiro que tem ferrado aqui. Tô vendo. Aqui é mais um ponteiro que tem ferrado aqui. Tô vendo. Aqui. Aqui já. O mato molhado meu. O bom também do mato. A abertura que conta. É. Deixa a comida rúmida. O seu ponteiro. O seu ponteiro. Ah Marcos. Tá com os furos e não sei o que. Porque ele não usa agrotóxicos. Aproveitando. Que eu tô aqui na horta do seu Terino. Vou ver a plantação. De berinjela que ele tem ali. Que não é comum aqui na região. Vim aqui. Há umas. Duas semanas. Falei com a esposa dele. Que ela me mostrou. A plantação. De berinjela. E eu vou ver. Como tá agora. O nabo aqui que eu tô vendo tá grande. Quem acompanha nós viu. Essa plantaçãozinha de nabo. Rapaz. Aqui ó. Ela tá saindo aqui o nabo já. Eita que beleza. Ó. Até no nabo tem esse pózinho branco. Mas tem que saber. O que que é. Aqui tá berinjela. Especinho de berinjela. Tá meio no meio do mato aqui. Mas ó. Bonito né. Não é comum. Bem difícil ver berinjela por aqui. Pela região. E o nabo tá bonito. Ela faz. Vamos lá. Pega e se faz. Pega e se faz. Ela faz. Está passando. Do mesmo escanileiro. Ela faz. Devei nada. Ela faz. Compos coming too. Uma vez. Ai o refúrido não tem. Você só passa no meio. Só. Só no mesmo só, senão estroga, né? Ah, tá sério Mas aí que a gente cortou para que vem já vai limpar aí Boa Já dá uma limpiada, né? A gente cortou um pouco A gente cortou um pouco A gente cortou um pouco E aí 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 Música Agora eu vou deixar o seu teirinho trabalhar ali E vou para casa para pôr esse vídeo para vocês ainda hoje Nessa tarde de quarta-feira quase Já passando o dia Perguntei para ele sobre o cal É cal virgem que ele joga no meio aqui Por quê? Porque passou aquela maquininha ali no meio dos canteiros Para cortar E aí ele falou assim que o cal virgem evita de melar a verdura Então, ó Fica uma dica para o pessoal aí Para evitar melar a verdura Quando você vai limpar canteiros com os matos muito alto Ou passa a roçadeira igual ele passou Joga um calzinho virgem lá para dar uma secada Ele falou assim que evita de melar Seca um pouco a verdura Mantendo a qualidade dela Te convido a seguir nossas redes sociais Arroba o agronosso Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo junto Valeu Um abraço para vocês Quer ser um colaborador do nosso canal Tenha a chave Pix nossa aí Qualquer ajuda é muito bem-vinda Para ajudar o agronosso a circular aqui por esse alto Tietê E para onde mais eu conseguir ir Valeu Abraço Abraço